Música Olá galera, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal Tô muito animada pra mostrar pra vocês Eu comprei uma paleta da Kylie Jenner Essa linha maravilhosa, diva da maquiagem Eu comprei a nova coleção da paleta de Holiday Collection Eu queria mostrar pra vocês o que veio nesse conjunto que eu comprei de maquiagens É a minha primeira vez que eu compro maquiagem, tipo, boa De verdade, tipo, as minhas coisas são sempre ruins Então eu comprei essa paleta, me inspirei, até comprei uma boa base também Porque eu nunca tive, tipo, eu sempre usava, assim, bem baratinha das farmácias mesmo, sério Mas eu estou aqui hoje pra criar pra vocês uma maquiagem de festas, de final de ano E essa paleta dela foi especialmente feita pra isso Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que que veio Primeiramente, a caixa era uma caixa rosa E vem escrito Kylie Aqui dentro vem as maquiagens Que eu vou mostrar pra vocês agora Eu comprei o kit dos favorites dela, tipo, os favoritos da Kylie E aí veio, assim, um cartãozinho muito fofo Escrito algumas coisas Muito fofo, né, gente? Vamos lá, que agora eu vou começar a mostrar pra vocês o que que veio nesse favorites da Kylie Jenner Primeiramente, deixa eu ver pra onde eu vou começar Vou mostrar pela paleta Eu já usei a paleta em várias maquiagens ultimamente que eu tô fazendo E eu estou amando, gente Então ela vem assim Chill, baby E essas são as cores da paleta Gente, eu achei maravilhosa E o legal das cores da paleta dela é que vem tudo, assim, coisas, literalmente, agora de inverno Então vem nomes até, assim, de Natal, A Noite Depois do Natal O Inverno O Espírito Jingle Baby Em Casa Sozinho Home Alone, que é aquele filme Tem vários, assim, até o Mr. Claus A Mrs. Claus Tem aqui também o Mr. Claus Então essa é a paleta de sombras Depois eu quero mostrar pra vocês Veio um highlighter dela Que é chamado Snow Angel E, gente, eu tô, assim, viciada nesse Que eu até queria mostrar pra vocês Logo porque eu já tô usando E tá até saindo já o desenho Então esse é o Snow Angel É um highlighter maravilhoso Amiga, você tem que comprar isso Chamado Snow Angel Muito, muito bom E também veio um kit de mini lipsticks Que são mini batom Batom e gloss É chamado Baby It's Cold Outside E é tudo fofo, gente Olha isso, gente Que maravilhoso E essas são as cores E, gente, eu tô, assim Apaixonada por essas cores E os nomes também são tudo fofos Tão, tipo, dezembro Vários nomes maravilhosos Eu não experimentei todas ainda Mas, tipo, tô achando muito lindas as cores Também veio um gloss E, gente, é tudo cheio de glitter Que eu, tipo, tô amando Olha que coisa mais linda Ele é muito lindo a cor E, tipo, assim, bem brilhante Nossa, muito fofo Também veio esse batom Ele é a coisa mais linda do Planeta Terra E ele é chamado Cold As Eyes Que é, tipo, assim, frio Quanto o gelo E aqui ele Vou mostrar pra vocês Vem tudo assim E, gente, ele é uma... Ele é, tipo, de brilho Vou mostrar aqui pra vocês, ó Na minha mão Se você passa, ele é brilho Olha isso Não, é muito lindo Então ele tem esse roxo Que você pode passar tanto por cima Do mate Por exemplo Ou só na boca normal E ainda tem mais dois Agora a mão tá toda cheia de glitter E esse, gente Literalmente é o meu batom favorito agora Ele é chamado Kissmas Christmas é Natal E Kissmas é como se fosse, tipo, um beijo, né? Vem com o delineador labial E vem com o batom grande Essa cor é... Essa daqui que eu tô nessa foto Com esse mesmo batom Tipo, ele fica muito, muito lindo na boca Eu amo Essas foram as maquiagens da coleção Dos favorites da Kylie Jenner Tem como você comprar separado Tem como você comprar o kit inteiro Mas é bem carinho Então eu comprei basicamente só esses Então vamos lá Que agora a gente vai aprender a fazer uma maquiagem de Natal Também em ano novo Pode ser usado em qualquer uma E eu vou fazer essa maquiagem usando somente Essa paleta da Kylie Jenner É isso, vamos lá? Bora comigo Ai, tô sem lacinho Não Pra começar, como sempre Eu gosto de hidratar a pele Então a minha pele já tá, tipo, lavada Eu não fiz nada Então eu vou passar só essa vitamina C Eu preciso fazer a minha unha urgente Sai, olha aqui Agora eu vou usar um Primer fixador da MAC Espirra no rosto Eu geralmente faço isso Pra não espirrar no meu cabelo Já faz muito tempo Eu comprei também da Kylie Jenner Um concealer Então é esse daqui E eu peguei na tonalidade Mais clara Pra mim usar como um concealer Que é um corretivo, né? Então agora eu vou Passar O concealer nos olhos Fica bem branca Pra baixo da bochecha Parecendo um fantasma Agora com o contor da Anastasia Eu vou passar o contor no escuro Baby shark Que louca Cantando baby shark, gente Às vezes essa música fica na minha cabeça A música é chata E agora eu vou fazer o blending Da parte escura Essa parte do contorno Nunca se esqueça Você bate no mesmo lugar Mas um pouco pra cima Pra definição Ficar no lugar certo Então hoje eu tô fazendo A make meio diferente Que dos últimos dias Eu tenho feito assim E eu tenho gostado Então eu faço primeiro O contour E agora eu vou passar A minha base Finalmente Minha primeira base da MAC Cor NC30 Eu vou usar com a beauty blender A mesma coisa E vou passar ela pelo rosto inteiro Tá vendo? Eu gosto de fazer assim Porque eu acho que já dá uma boa cobertura Ok, ok Vou passar mais um pouquinho do concealer Só na parte de cima do nariz Agora o rosto tá pronto Por enquanto Eu vou passar um bronzer Da Himmel O rosto já tá pronto A minha sobrancelha Pelo que vocês podem ver Eu não vou fazê-la Porque eu fiz uma coisa muito legal Que eu ainda tenho que compartilhar com vocês É chamado microblading Ela ainda está tipo cicatrizando Então eu não posso passar uma maquiagem nela ainda Ou fazer nada Mas espero que fique ótima Eu tô muito ansiosa pra ver o resultado final Porque ainda tá tipo com a dinta e tal Mas vou explicar isso num outro vídeo Ou no meu Instagram Vou fazer uns posts lá Então fiquem atentos Agora eu vou fazer o olho E eu vou começar com a paleta E eu vou usar a cor Cuddle Season E eu vou passar ela Começando da pálpebra Para a parte do côncavo Eu vou passar a Bundle Up Essa daqui Então só na parte do côncavo E esse lado ficou mais forte Então eu vou E aí a pontinha Geralmente eu gosto de só passar aqui embaixo Com a mesma cor E o mesmo pincel Agora eu vou passar com o dedo mesmo O Pray for Snow Que é o Ori para Neve E vou passar bem no meio do olho Com o dedo mesmo Porque ele fica bem mais concentrado Então passando inteiro na pálpebra Do começo ao fim Ok, agora Com a mesma Essa daqui não é a do côncavo Ela é uma de pressão Eu vou passar Esse Pray for Snow Que é o mesmo que eu passei ali no meio Aqui embaixo Tá vendo? E com esse agora Vou passar o Jingle Baby Esse aqui E esse eu vou fazer Uma linha Assim, ó Gente Então literalmente Ele é uma linha Quero ver se vocês conseguem ver Ali, ó Tá vendo? E aí com esse mesmo Jingle Baby Eu vou passar aqui também Agora Eu vou passar com a do côncavo Um pouco do Night Before Christmas A noite Antes do Natal Essa daqui E eu vou fazer ela Um pouco ali também Numa dobrinha Antes do côncavo Ela dá um aspecto Dourado Tão vendo? Que lindo, né? E esse também Night Before Christmas Eu vou colocar aqui Na minha Na ponta do olho O ponto de luz E aí com aquela outra Eu vou só meio que dar Uma esfumaçadinha aqui Pra dar um ar E agora eu vou passar um pouco Do Mr. Claus Essa daqui E ela é bem assim Brilhantinha Acho que eu vou passar por cima Aqui E depois de novo O Cuddle Season Que é aquele make de uma base Só pra dar uma apagada Nessas áreas aqui Ele é como se fosse um roxinho Lavanda Ele é muito fofo Essa cor Com a ponte aguda Foca Não vai focar Porque eu tenho que fazer o negócio da mão Isso Então um com a ponta mais fina Eu vou usar o Hello Winter O último aqui Com ele bem pouquinho Gente, tá vendo? Ele bem pigmentado Vou fazer Esse finalzinho aqui E a mesma coisa Eu vou fazer Nessa pontinha Pra dar um arzinho Mais assim Do meu make E passar ela no côncavo E a mesma coisa aqui E passar ela no côncavo Passa um pouquinho ali também Na beiradinha Pra usar E ficar a mesma Que é a mesma cor Agora eu vou passar Um blush Queimado Tá bom Primeiro eu devia ter tirado O excesso Das sombras Por isso que muita gente gosta De fazer a sombra Antes do rosto Mas Pra mim tudo faz E um sorrisinho Que blush É vida Agora eu vou passar O highlighter Que ele é divino Dos deuses Chamado Snow Angel E vou passar ele Gente Olha isso Sério Não É muito top Olha isso Ah É muito top Esse Esse highlighter dela E vocês viram Eu só dei uma leve passada Literalmente Aqui na Na maçã Do rosto Até em cima Fica muito lindo Né Eu faço aqui também E um pouquinho Aqui na testa Pra dar uma iluminada E um pouquinho no queixo Só de excesso Gente É tudo de bom Esse highlighter dela Sério Eu tô assim Apaixonada Agora eu queria fazer A boca Eu vou passar O Kissmas Olha Agora um papo de garota Aqui Segredinho A Kylie Jenner E as Kardashians Elas passam o lápis Um pouco pra fora D-d-d-delineado Da boca Pra dar a impressão De mais volumes Então Vou fazer também Pra vocês verem Então Essa é a minha linha Mesmo Tá vendo E do lado Eu vou passar um pouco Pra fora Que a diferença É você passar Em vez de na linha É você passar Na linha de fora Da boca Olha a diferença Tem que tirar os bigodes E a minha parte de baixo Já é bem grande Então eu não Vou passar normal Mas eles são tão bons Esse lápis Você passa Tipo Agora Eu vou passar Agora eu vou passar O batom Kissmas E ele fica mate Eu adoro batom mate Então a boca Tá pronta Eu acho essa cor Muito linda Comenta aí embaixo Se você gosta Dessa cor Se você teria coragem De usar Porque eu sei Que tem gente Que tipo É só batom vermelho Ou não usa nada Gente A bateria da minha câmera Vai acabar Ai não Minha nossa Eu vou colocar os cílios Eu já volto Gente Espero que vocês tenham gostado Desse look de maquiagem Que eu fiz Só terminei de pôr os cílios E também um brincão Uma roupa toda de balada E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dá muito like Comenta aqui embaixo Se inscreva no meu canal Se você não tá inscrito ainda Porque vai ter muitos vídeos legais Semana que vem Vai ter um vídeo novo Mostrando Natal e Ano Novo Aqui nos Estados Unidos Então não se esquece Gente Se você não se inscreveu Também aqui no canal Se inscreva no canal Pra nossa família crescer Compartilha com os amigos Tá bom Um beijão E espero que vocês tenham gostado Dessa make E até o próximo vídeo Tchau Agora a bateria vai acabar Então dá tempo de dançar Tchocococococococococococữ Tchau, tchau.